Foi desse jeito que eu me apaixonei A tua boca chamou minha atenção Oh minha beba, eu só te quero bem Se joga o cabelo e mostra o bondão Ei novinha, vou te tacar, vou te tacar bebê Ei novinha, pode jogar, pode jogar bebê Pode jogar, pode jogar bebê Foi desse jeito que eu me apaixonei A tua boca chamou minha atenção Oh minha beba, eu só te quero bem Se joga o cabelo e mostra o bondão Ei novinha, vou te tacar, vou te tacar bebê Vou te tacar, vou te tacar bebê Ei novinha, pode jogar, pode jogar bebê Pode jogar, pode jogar bebê Lembrou da gente se amando embaixo do chuveiro Depois de tomar um guia até a soia Foi limina, foi no sofá, foi no sofá, foi no sofá E diz pra mim que esse jeito louco não funciona E o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece E sendo assim E sendo assim E é melhor parar com o fingimento Eu já quero pular pro casamento Mas se aceita ou me esquece E diz pra mim que esse jeito louco não funciona Nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece E sendo assim E é melhor parar com o fingimento Eu já quero pular pro casamento Mas se aceita ou me esquece Lembrou da gente se amando embaixo do chuveiro Depois de tomar um guia até a soia Foi limina, foi no sofá, foi no sofá, foi no sofá E diz pra mim que esse jeito louco não funciona Nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece E sendo assim E é melhor parar com o fingimento Eu já quero pular pro casamento Mas se aceita ou me esquece E diz pra mim que esse jeito louco não funciona Nosso amor é mais que além da cama Nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor pra quem merece E sendo assim E é melhor parar com o fingimento Eu já quero pular pro casamento Mas se aceita ou me esquece Você me convenceu a te amar até mais que eu Confiei, me enganei Confiei, me enganei Por você eu mudei Até o meu perfil eu previ Meus amigos eu deixei Tu não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não voltar atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo Que tu fez E agora Tu não passa de vez Você me convenceu A te amar até mais que eu E não Você me convenceu a te amar até mais que eu Confiei, me enganei Confiei, me enganei Por você eu mudei Até o meu perfil eu previ Meus amigos eu deixei Tu não foi capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não voltar atrás Não tive outra escolha Só sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo Que tu fez E agora Tu não passa de vez E não Você não pode mais Volta no passado Limitando outra vez Me esquece Foi muito baixo Que tu fez E agora Tu não passa de vez Mais A batida mais gostosa do Brasil Meu parceiro Então passa Tamo junto Era tu Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu Que não tem mais dó E foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada E pro meu celular E pro meu celular vibrar E pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada E já imaginou se vazar E esse áudio Que eu tô chorando E querendo voltar pra mim Que não agrita mais Eu tá me beijando E já imaginou se vazar E esse áudio Que eu tô chorando E querendo voltar pra mim Que não agrita mais Eu tá me beijando E já imaginou DJ Demi Eu sou meu Meu parceiro Reboçou Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu Que não tem mais foto E foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada E pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada E já imaginou se vazar E esse áudio Que eu chorando E querendo voltar pra mim Que não agrita mais Eu tá me beijando E já imaginou se vazar E esse áudio Que eu chorando E querendo voltar pra mim Que não agrita mais Eu tá me beijando Eu tô me beijando Eu tô me beijando Eu tô me beijando Oh 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 That's the night DJ Dani DJ Nilson E ontem Sairmos De novo E você Emburrada E com a cara Fechada Eu tinha Um casal do lado Tô Tindo de boa Quando eu pedi Alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa E nós Somos Bões X E que nunca Serão Felizes E tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado E quanto Mais eu saio E conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu Superbijo Que eu sou Tá feliz Beijado e lindo E a gente Só briga 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 E pra mim já deu E a gente Só briga 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 E pra mim já deu Vai DJ Que guitarrinha é essa pai? Vem cá Pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo Tudo Vou botando tudo Só ela me vê Que ela já vem de perna aberta E vem cá Pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Eu vou botando tudo Tudo Vou botando nela Só ela me vê Que ela já vem de perna aberta Vem cá Pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Eu vou botando tudo Vou botando tudo Vou botando Vou botando Vou botando nela Vem cá Pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Eu vou botando tudo Tudo Vou botando nela Só ela me vê Que ela já vem de perna aberta Vem cá Pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Eu vou botando Tudo Tudo Vou botando nela Só ela me vê Que ela já vem de perna aberta Vem cá Pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Eu vou botando tudo Vou botando tudo Vai Vou botando Vou botando Vou botando nela Vem cá Pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Eu vou botando tudo Tudo Vou botando nela Só ela me vê Que ela já vem de perna aberta Vai mais Load CDS Me ligou na madruga Falou Rogerinho Vem fuder comigo Eu tô na zona sul Vai ser no sigilo Sem cor Periga Te quero Pretinho Do cabelo azul Só tapa forte Um pouco de carinho Calma Pretinha Vou te dar Beijinho Já é excitada Já ficou bolada Com as suas amigas Jogando pra mim Pode passar potinha pro Tik Tok Pode mostrar de lá de uma minha goque Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do cor Pode passar potinha pro Tik Tok Pode mostrar de lá de uma minha goque Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do cor Jogando Vem lá E pra essa vida Brogas barbearia Meu parceiro Nebido Maragua Jogando Vem lá E pra essa vida E pra essa vida Me ligou na madruga Falou Rogerinho Vem fuder comigo Eu tô na zona sul Vai ser no sigilo Sem cor Periga Eu te quero Pretinha Do cabelo azul Só tapa forte Um pouco de carinho Calma Pretinha Vou te dar Beijinho Tá excitada Já ficou bolada Com as suas amigas Jogando pra mim Pode passar potinha pro Tik Tok Pode mostrar de lá de uma minha goque Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do cor Pode passar potinha no Tik Tok Pode mostrar de lá de uma minha goque Só não mostra a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do cor Pode beber Eu te falei que sobre tudo o que acontece Todos os dias mano essa maluca quer me dar Me deixou suave Um pouco me aborrece Tô quase morando no barulho da lalá Sobendo o talento Ela descina uma ceitinha Que ele fica maneirinho Aquelas coisas O mundo branca Ela se garante Ela é ignorante Ela é ignorante Ela é ignorante Ela é ignorante P archives E câmerante Ela é ignorante called the hype Mas eu quero que ela se garante, ela é ignorante Ela se garante, ela se garante Balança, bebê Balança, bebê Lembra desse solinho, Didi? E se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra a geladeira, pega a catuava Depois nos cortes, ela ficou animada Depois nos cortes, ela ficou animada Então para, eu já pode ficar pelado Não repara, foi que a casa tá bagunçada Se tô atrapada, no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safado A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando o fio esquenta Vai embrasando Você vai sentar por cima Que o DJ vai te pegar Agora tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar Menina, agora você vai ser Tô tapinha na potranca com o tubo Ela balança e o rixamba de malandrão Ela vai se apaixonar Eu tô tapinha na potranca com o bumbum Ela balança e o rixamba de malandrão Ela vai se apaixonar Eu tô tapinha na potranca com o bumbum Ela balança e o rixamba de malandrão Ela vai se apaixonar Eu tô tapinha na potranca com o bumbum Ela balança Eu tô tapinha na potranca com o bumbum Ela balança e o rixamba de malandrão Ah, como eu vou falar pra essa novinha que eu quero comer ela Mas eu não posso ter que manter o foco Mas dessa gostosa eu gosto De todas as mulheres gostosas Acender criando na minha sala é um puto negócio E isso virou o meu sócio Com ele eu botei um consórcio De novinha, preta, loura, moreninha 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 Mais vou de CDs Ah, como eu vou falar pra essa novinha que eu quero comer ela Mas eu não posso ter que manter o foco Mas dessa gostosa eu gosto De todas as mulheres gostosas Acender criando na minha sala é um puto negócio E isso virou o meu sócio Com ele eu botei um consórcio De novinha, preta, loura, moreninha De novinha, preta, loura, moreninha De novinha, preta, loura, moreninha Joga pra cima De novinha, preta, loura, moreninha De novinha, preta, loura, moreninha Amém.